A indignação global contra as medidas do presidente americano Donald Trump sobre imigração ganhou força depois que vários países, incluindo antigos aliados, terem chamado as medidas de discriminatórias e divisivas. Governos de Londres e Berlim, a Jakarta e Teherã, criticaram a ordem de Trump que suspende a entrada de refugiados no país durante quatro meses e proíbe temporariamente viajantes da Síria e de outros países de maioria muçulmana. O republicano alega que as medidas buscam proteger os norte-americanos do terrorismo. Juízes federais em três estados acompanharam a decisão de uma juíza de Nova York e impediram autoridades de deportar viajantes afetados pelo decreto do presidente Donald Trump. Os juízes emitiram suas decisões no final do sábado e no começo do domingo. Pelos Estados Unidos, advogados trabalharam a noite inteira para ajudar viajantes presos na confusão dos aeroportos. E que confusão, né? Tudo por conta de um presidente. O terminal urbano de Maringá deverá ser demolido em até 30 dias. Enquanto isso, os usuários do transporte público na área central vão precisar utilizar abrigos provisórios. Confira os detalhes na reportagem. A promessa dizia que esse cenário já deveria ter mudado por aqui. Foi em março de 2013, na gestão do prefeito Roberto Cupim, quando os maringaenses ouviram pela primeira vez que o projeto para a construção do terminal intermodal seria custeado por meio do comitê gestor do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Nessa época, a previsão era de que as obras fossem concluídas no ano passado. Mas quem passa por aqui sabe bem que, na verdade, essas construções só começaram a ser levantadas no segundo semestre de 2016. Uma das propostas de campanha eleitoral do atual prefeito, Ulisses Maia, era justamente voltada a este projeto, para dar continuidade e finalização. Na última semana, a prefeitura divulgou que pretende começar a mudar esse cenário até o final de fevereiro, com o início da demolição do prédio do atual terminal urbano. Para acelerar, nós temos que tirar o terminal velho dali, porque ali é canteiro de obras do novo terminal. Porque nós fomos descobrir que tinha um erro no projeto, em relação à sondagem do subsolo, e a prefeitura sabia disso, que não tinha feito nada. Nós determinamos a correção desse problema, e a retomada das obras após, então, a correção desse problema. E aí nós acreditamos que ela não vai ter nenhum problema de parar, porque o recurso nós já reservamos no orçamento do município, está guardado para essa obra. Enquanto isso, os usuários já criam expectativas para as melhorias do local, e concordam principalmente em um pedido para a estrutura do novo terminal, quando se trata do conforto. Tudo fechado vai melhorar, a gente aposentado é quase independente, mas a gente vê mulher com criança, com pessoal que vem com chuva, frio. Aqui, quando chove, outro dia mesmo choveu, todo mundo se molhou, não dava para ficar nem na parte do meio, não dava para ficar. Tem que melhorar bastante a estrutura nesse ponto. Mas até ficar tudo pronto, os usuários vão ter que ter paciência. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, as obras devem durar até três anos. Enquanto isso, os passageiros vão ser redirecionados para pontos provisórios, que vão ficar aqui, na Praça Raposo Tavares, e também na rua Gilberto de Carvalho. Isso no máximo, porque também o terminal tem duas etapas. Essa é a primeira etapa. Nós vamos agora fazer a licitação da segunda etapa. Aí sim você conclui. Mas eu acho que em dois anos, dois anos e pouco, nós conseguiremos entregar, até porque é necessária a nova obra. E nós queremos urgência. Ainda de acordo com o prefeito, junto dos 65 abrigos dos pontos provisórios, a população contará com banheiros químicos nos locais. Então o deslocamento das pessoas não vai ser grande, apenas, aliás, eu até acho que vai dar até mais conforto. Então nós vamos cuidar para que nessa fase provisória, a população tenha o maior conforto possível. Os usuários do transporte coletivo aguardam pelas mudanças e a finalização delas. Agora vamos ver se vai sair mesmo, se vai ficar só na linguagem política, como sempre, né? Anos e anos, anos e anos. E depois, o dinheiro, você sabe onde vai, né? Não sei falar mais nada, né? E fica pela metade e vai para o outro político, para o outro candidato. A prefeitura ainda informa que deve realizar hoje uma reunião com os representantes da Caixa Econômica Federal para tratar do projeto. Agora nós trazemos para você as informações do tempo. A semana começa sem muitas alterações nas condições do tempo em relação aos últimos dias. O fluxo de ar quente e úmido segue proporcionando a formação de nebulosidade e o tempo se mantém abafado em grande parte do dia. A partir da tarde, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas na maioria das regiões paranaenses. Porém, com distribuição bem irregular das chuvas. Não se descarta o risco de temporal, principalmente entre as áreas mais ao norte e oeste. Vamos fazer um giro para ver como fica o tempo em algumas cidades. Céu nublado em Curitiba agora pela manhã, com previsão de chuvas na parte da tarde, mínima de 18 e máxima de 27. Em Londrina, tempo parcialmente nublado na parte da manhã. Devem ocorrer pancadas de chuvas no final do dia. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Muito calor e sensação de abafado em Paranavaí, onde podem ocorrer chuvas rápidas a qualquer hora do dia. Mínima de 22 e máxima de 31. Em Campo Mourão, nebulosidade variável o dia todo. Mínima de 19 e máxima de 29. Mais calor e chuvas rápidas nesse início de semana aqui em Maringá. Hoje, mínima de 20 e máxima de 30 graus. A sensação de abafado segue por todos os dias a causa da massa de ar quente e úmido, havendo possibilidade de chuva amanhã, na terça, na quarta e na quinta-feira. Amanhã, terça-feira, mínima de 21 e máxima de 29. Na quarta, a mínima deve ficar em 20 graus e a máxima em 30 graus. Já na quinta-feira, a previsão de chuvas contra voadas e a temperatura deve subir. Pode oscilar entre 20 e 32 graus. Essa foi a previsão do tempo, segundo o CIMEPAR. Semana promete mais uma vez ser chuvosa, né, Angela? Chuvosa todos os dias, final de dia sempre chuva por aí. Pois é, a cara do mês de janeiro, né? E assim a gente começa também o mês de fevereiro. Vamos dar uma olhada no tempo lá fora, nesse momento, saber como está o tempo nesse momento? Olha só, o sol um tanto nublado, mas a gente já percebe que o dia vai começar daqui a pouquinho a clarear e a gente vai ter um dia bastante agradável neste início de segunda-feira e com a possibilidade de chuva, como disse a Angela, ao final do dia. Nós temos também informações sobre os aeroportos. Os aeroportos de Maringá, Londrina, Curitiba e Congonhas, em São Paulo, todos esses aeroportos estão abertos para pousos e decolagens. A única restrição é para o Afonso Pena, que está operando por instrumentos, devido às condições do tempo naquela região, mas isso não significa que o aeroporto está fechado, não. O aeroporto de Curitiba também está aberto nesta manhã. Depois de mais um mês de recesso, deputados e senadores retomam os trabalhos legislativos nesta semana. Oficialmente, a volta das atividades do Parlamento ocorre na quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde. A sessão solene do Congresso Nacional deverá contar com a presença do presidente da República, Michel Temer, e da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Antes da abertura oficial dos trabalhos no legislativo, o Senado e a Câmara vão escolher os seus novos presidentes e também os demais integrantes da mesa diretora. No Senado, a eleição vai ocorrer na quarta-feira. Pela tradição, cabe ao PMDB, que é dono da maior bancada, indicar o novo presidente do Senado. O senador Eunício Oliveira é o nome escurido pelo partido e também é quem conta com o apoio da maior parte das legendas. Já na Câmara, a eleição deverá ser na quinta-feira, pela manhã. Rodrigo Maia, que é o atual presidente, provavelmente vai ser reeleito. E daqui a pouco você acompanha as informações sobre uma lei que pode fomentar a inovação tecnológica em Maringá. Voltamos em instantes com o Ponto Com News. A Executivier está pronta para atender as suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. Este homem teve um sonho, mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá pra cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor. Médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita. Único como a vida. A verdadeira beleza está na vida e em todos os seus momentos. Fazemos 100% de esforço onde houver 1% de chance. A Bralho, entre em contato conosco e receba toda a ajuda gratuita. Manhã de segunda-feira, você com a gente, acompanhando as informações de Maringá, da região Brasil inteiro em destaque. E eu lembro que nessa segunda-feira nós vamos conversar daqui a pouquinho com o nosso comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira. Vamos falar sobre a valorização do real diante de outras moedas, diante do dólar, por exemplo. Nós temos uma valorização bastante significativa, principalmente tendo em vista que o cenário de incertezas econômicas em relação ao Brasil, Angela, esse cenário está diminuindo. Isso tudo faz com que haja uma valorização do real diante do dólar. A gente vai falar sobre isso com o nosso comentarista de política econômica. E ainda hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida, uma série que nós iniciamos semanas atrás, sobre alguns itens, sobre alguns produtos que nós ingerimos que fazem mal ao nosso corpo. Como eles agem no nosso corpo. Hoje nós vamos entender como o açúcar age no nosso corpo. Ainda nesta manhã, dentro do Ponto com News. O resultado do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, será divulgado hoje. A informação é do Ministério da Educação. As inscrições para as mais de 230 mil vagas terminaram às 23 horas e 59 minutos de ontem. Os resultados do Sisu poderão ser conferidos no site do programa. A Prefeitura deve enviar para a Câmara um projeto para aprovação da Lei Municipal de Inovação. Essa lei incentiva o campo de inovações tecnológicas em Maringá. Confira os detalhes na reportagem. O mundo se transforma todos os dias e o mercado busca por aquilo que é novo. Por isso, o setor produtivo, educacional e público estão investindo cada vez mais nas inovações tecnológicas. Um ambiente comum para as empresas inovadoras. Produtos inovadores que o mercado precisa, que o mercado quer e que a demanda realmente é muito grande. E pensando também na solução de problemas desse mercado. Que nós temos muitos problemas para serem solucionados e tem oportunidades que muitas pessoas enxergam por aí, mas que não estão buscando concretizar porque acham que é inviável. Neste ano, a Prefeitura de Maringá conta com a Diretoria de Inovação Tecnológica, focada justamente no incentivo dessa área. Uma das primeiras ações da diretoria é implementar a Lei Municipal de Inovação, que deve ir para a Câmara no início de fevereiro. A base para a medida vem das Leis Federal e Estadual de Inovação. Todas elas têm três principais pilares. O primeiro permite que o município fomente a inovação por meio de parques e institutos tecnológicos. O segundo permite que o poder público invista em empresas inovadoras, como as startups. E o terceiro ajuda por meio legal a melhorar os processos de licitações. Se a lei for aprovada, o município passa a ter permissão de ser sócio de empresas inovadoras. Ou seja, Maringá poderá investir em startups financeiramente ou como apoio para esses empreendimentos. Não necessariamente o município precisa dispor de dinheiro, mas ela pode ajudar de outras formas, através das instituições de ciências e tecnologia e inovação, a um espaço, por exemplo, que ela fornece. E aí entrar como uma contrapartida de ser participante dessa nova empresa. Esse empresário trabalha diretamente com soluções inovadoras e viu como positiva a possibilidade da lei entrar em vigor. Mas ressalta que os processos burocráticos para esse tipo de investimento precisam ser práticos, para que a medida possa funcionar de fato. Isso vai numa tendência de vários países do mundo hoje, como Chile, Canadá, Portugal, em que essa iniciativa pública faz parte desse incentivo à inovação, a startups, a esse ecossistema de inovação tecnológica. A gente tem alguns poréns de engessamento, de falta de flexibilidade, quando a gente lida com editais de inovação do governo atualmente. Se a prefeitura, se o poder público conseguir dar essa agilidade, essa flexibilidade, e de uma maneira que seja correta, com prestação de contas, eu acho que tem tudo para dar certo. E as empresas que receberem o incentivo do município, por meio da lei proposta, também deverão contribuir com a cidade. Ela pode, a partir disso, vender essa solução para outros municípios, ou outras empresas, e assim por diante, que queiram adquirir essas soluções, e a partir disso, retornar para o município em forma de royalties, em forma de dividendos, e poder aplicar esse dinheiro até mesmo no fomento de outras soluções, outros problemas, ou em outras áreas, se for o caso. O Paraná só recebeu doses extras da vacina contra a febre amarela, fornecida pelo Ministério da Saúde. O primeiro lote da vacina, solicitada pelo governo do Estado, é de 60 mil e será distribuído aos municípios. O objetivo é atender o aumento pela... o aumento da procura, né, pela vacina, ofertada pela rede pública. De acordo com o secretário estadual de saúde, Michele Caputo Neto, também foram reforçadas as ações de monitoramento da doença no Estado. Essas medidas foram tomadas por conta de um surto de febre amarela em áreas rurais de alguns estados, como Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Desde o início do ano, 41 casos de febre amarela silvestre já foram notificados suspeitos no país, com 40 mortes confirmadas. Seus hábitos hoje visam um envelhecimento saudável? Um escritor de Maringá, doutor em promoção da saúde, lançou um livro que nos permite fazer uma reflexão de como queremos estar na terceira idade. Acompanhe na reportagem. Daqui 30 anos, você vai estar na terceira idade? O doutor e escritor em promoção da saúde, Gilberto Pavanelli, é um dos autores do livro Envelhecer Saudável, planejando os próximos 30 anos. O exemplar chama a atenção das pessoas para seguirem alguns passos e terem um envelhecimento mais saudável. São procedimentos ligados a promover a saúde. E se eventualmente a pessoa adoecer por um problema qualquer, quais são os mecanismos que nós podemos oferecer para que ela tenha uma qualidade de vida mais adequada. Hoje, a população idosa representa mais de 13% de toda a população no país. Até 2050, esse número deve triplicar, chegando a 66 milhões de idosos. Diante desses números, você já sabe como vai envelhecer? O autor afirma que é preciso pensar no futuro e avaliar os hábitos que são praticados hoje. Se durante a fase adulta nós já começarmos a fazer um planejamento estratégico de como é que nós gostaríamos de envelhecer, isso seria extremamente saudável. Nós temos que nos preocupar com a qualidade de vida de uma maneira geral, exercícios físicos, uma alimentação regulada. A Franciela Oliveira já esteve infeliz e visando uma velhice com mais qualidade de vida, mudou sua rotina. Veio que vou colher bons frutos devido à atividade física, que eu vou ter uma velhice mais saudável, vou poder viver mais feliz devido à atividade física. Esse idoso tem 80 anos e esbanja a disposição. Atribuições que ele afirma ser pela rotina saudável que adquiriu ao longo da vida. Tem que fazer exercício mesmo e é isso que eu faço e me sinto bem. E recomendo, se você vai me ver nessa gravação, faça exercício que você vai se dar bem. Demais, né? Participação, 80 anos e muito motivado na atividade física, no exercício físico. Já começou a colheita da safra de grãos de verão no Paraná. A expectativa para este ano é de uma safra recorde, graças ao desempenho das lavouras de soja, milho e feijão. De acordo com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado, devem ser colhidas 23,3 milhões de toneladas nessa safra. O volume é 15% superior ao colhido na safra passada, quando a colheita de verão rendeu um volume de 20,2 milhões de toneladas. O secretário de Agricultura do Estado, Norberto Ortigara, disse que o produtor investiu muito em tecnologia, apesar do sentimento de desalento por conta da desorganização da economia. Isso somado ao fator clima, prospecta aí o resultado positivo para a safra deste ano. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com o comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira. A Executivier está pronta para atender as suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier. A qualquer hora, em qualquer lugar. Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Este homem teve um sonho. Mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá pra cá, muita coisa mudou. Tempo. Capaz de transformar sonhos. Paixão. O que sentimos pela vida. Excelência. Uma busca constante. Respeito. Pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor. Médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita. Único como a vida. Dando um tempo. Dando um rolê. Subindo. Descendo. Correndo. Esperando. Indo. Voltando. Com o melhor amigo. Com o time preferido. Com o amor. No trabalho. Na casa da sogra. Andando. Sobre rodas. Pra se informar. Pra se divertir. Pra se emocionar. Pra se surpreender. Pra torcer. Leve a Band. Com você. Com o aplicativo da Band. Grátis para Android e OS e Windows Phone. Consegue Maringá. Os riscos e incêndio aumentam quando equipamentos ficam ligados na rede elétrica com a casa vazia. O mesmo para cortinas perto de fogão, velas e instalações elétricas sem revisão. Além disso, aparelhos ligados na mesma tomada podem causar curto-circuito. Milhares de mortes podem ser evitadas com cuidado simples. Consegue Maringá. Mais segurança. Mais vida. Apoio. TV Maringá Band HD. A sua programação em alta resolução. Hoje recebemos o comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira. Carlos, seja bem-vindo. Primeira participação sua em 2017. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores do Ponto Com News. Foram férias prolongadas e merecidas, né? Nós estamos de volta aí para poder colaborar com alguns comentários da nossa política econômica e da internacional também. Bom, eu acho que podemos começar falando sobre o dólar. O dólar tem sido alvo do nosso olhar já há bastante tempo. E lá atrás, naquela confusão toda, enquanto ainda estávamos no processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff, você pontuava que o equilíbrio do dólar era 3,20. Isso. Nesse momento nós temos em torno de 3,14, 3,15, fechou na sexta-feira, um dólar, um real bastante valorizado em relação ao dólar. Por que desse cenário, Carlos? Bom, Ronaldo, bem lembrado, para ser mais exato, 25 de abril de 2016. Foi uma conversa que nós tivemos nessa direção e nós imaginávamos que, imaginávamos não, né? Existem fundamentos para que você mantenha um dólar aí na casa de 3,20, né? Bom, parte dessa queda do dólar na última sexta-feira, chegando aí a 3,14, o que implica numa apreciação do real no período de 21%, que é muito importante, é a moeda mais valorizada, que mais se valorizou nesse período, diz respeito a dois cenários. Dentro do cenário global, o Trumponomics, né? Que são as medidas de trust, de fechamento de mercado que o Donald Trump está trazendo, que vai fatalmente criar, não um isolamento, mas uma dificuldade do ponto de vista de margem operacional para os Estados Unidos. E uma melhoria dentro do cenário interno, o cenário doméstico. O Brasil está acertando na mão, está começando a ter indicadores aí que já nos remetem a 2010, enfim, naquele pós-crise do subprime. Então, essa soma de elementos positivos, eles eclodem numa valorização do real. Além do que, Ronaldo, uma série das medidas que o Trump está adotando ou prometendo adotar, elas dão vantagem competitiva absurda ao Brasil, que estava fora de vários jogos, que eu posso ir te explicando. Então, o que o Trump faz nos Estados Unidos está nos afetando positivamente? Sim. À medida em que o Trump quer rever a questão do nafta, não quer participar daquele megaprocesso do Pacífico, do qual o Brasil não participava, significa que os nossos produtos podem voltar a competir e, portanto, a gente passa a participar de um jogo que a gente não estava convidado. Então, as commodities brasileiras, e se você olhar o que aconteceu na Bolsa, elas naturalmente apreciaram, dando uma condição relevante do ponto de vista de entrada de capitais e de baixa de dólares pela entrada forte de dólares. Então, curiosamente, em que pese que as medidas do Trumpnomics são medidas na sua grande maioria de esquerda, o que é curioso, porque o Partido Republicano é um partido de ultradireita, elas vão, de alguma maneira, criar condições para que o Brasil passe a protagonizar em alguns mercados e segmentos que até então nós estávamos excluídos, quer seja por uma posição geográfica, quer seja por não ser signatário. Então, isso é uma condição, no mínimo, curiosa, né? Como é que no mercado global não existem só perdedores? Se alguém ganha é porque alguém perde e assim vai, né? Então, nesse cenário, a gente está aí sendo beneficiado. E, de fato, a Bolsa, na semana passada, ela teve um crescimento bastante significativo. Nós fechamos a semana com mais 66 mil pontos. Se nós recordarmos, há cerca de seis meses atrás, nós estávamos brigando aí para ficar na casa dos 57, 58 mil pontos na Bolsa. Quer dizer, um crescimento de quase 20% em um período inferior a seis meses. Sim, e o mais importante, Ronaldo, uma entrada positiva de dólares, né? Toda vez que você vê entrada de dólares não comprando renda fixa no Brasil, mas comprando renda variável, ou seja, papéis de Bolsa, significa que esses investidores estão acreditando do médio para o longo prazo e não uma exploração de curto prazo momentânea só pela taxa de juros relevante. Eu também destacaria que, paralelamente a isso, o Dow Jones também explodiu. Eu até fiz um comentário numa rede social do efeito do Trump. Teve uma... Nas primeiras medidas do Trump, o Dow Jones, que mede as ações da velha economia, ou seja, empresas tradicionais, explodiu. Nasdaq encolheu. Por quê? Uma questão muito simples. As empresas da economia real estão baseadas, ou basear-seão, dentro dos Estados Unidos, dentro do território americano. Já as empresas do Nasdaq, que são empresas globais, são empresas que estão vinculadas à nova economia, à internet, etc. Naturalmente, essas empresas vão sofrer algum dano em relação a essas medidas que estão sendo tomadas. Então, é muito curioso como esse movimento está aglutinando recursos dentro de um modelo mais tradicional macroeconômico, e não um modelo vanguardista e inovador, que era até então um pouco da pauta dos democratas. Quer dizer, nós temos aí dentro dos Estados Unidos até mesmo esse movimento, aparentemente contraditório, mas que é bem de perde e ganha, como você mesmo citou. A economia tradicional ganha com o Trump, a economia, digamos, mais moderna, mais contemporânea, baseada em tecnologias, nessa economia mais global, essa perde nos Estados Unidos. Sem dúvida. Quando o Nafta foi organizado, o Canadá também, que era um grande produtor de veículos, partes e peças, eles concentraram isso no México. Por quê? Porque no contexto do Nafta era muito mais interessante. Aí o Brasil ficou em segundo plano. À medida em que o Trump decide sobretaxar a entrada de produtos mexicanos em 20%, o Brasil naturalmente é o fornecedor mais próximo, porque nós estamos prontos aqui com uma base de montadoras com um volume absurdo de produtividade disponível. Então, de uma forma geral, se de fato o Trump ou o Trumponomics continuar na mesma direção, existe uma boa possibilidade de ganho para o Brasil, uma média possibilidade de ganho para a Argentina e uma manutenção de ganho para o Chile, o Peru, uma incógnita. Porque cada qual tem uma forma de abordar o mercado e de fazer a entrega de seus produtos e serviços por lá. Isso significa que quem apostar, por exemplo, nas empresas brasileiras, os investimentos brasileiros, na Bolsa brasileira, tem boa possibilidade de ganho, Carlos? Eu acho que, além de olhar o cenário externo, é importante olhar o cenário interno. Eu tive nessa viagem a oportunidade de avaliar o que os investidores pensam mundo afora. Foram oito países que eu tive chance de ver o que eles estavam falando nos jornais do Brasil. E todos eles têm um ponto em comum. Nós precisamos que esse governo que está aí, pelo menos, complete o exercício 2017 para a gente ter uma estabilidade de regras. E que ele possa fazer a última grande mudança, que é a da Previdência. Se isso for concluído com sucesso, que é o que a gente imagina que assim será, eu tenho certeza absoluta de que o Brasil vai entrar num momento de crescimento estrondoso. Porque todo o alinhamento global que nós estamos avaliando leva o Brasil numa condição natural de prover crescimento para os demais países desenvolvidos. Então, se nós nos posicionarmos com uma política externa, baseado numa política interna e numa estabilidade de governo, nós não temos dúvida nenhuma de que o Brasil vai estar, e não é otimismo, eu sou muito pragmático nesse sentido, numa curva de crescimento fenomenal. Portanto, apostar em papéis de commodities brasileiras, metálicas e agrícolas, por que não, é uma oportunidade de médio prazo. Lembrando que Bolsa nunca é para curto prazo. Quem olha a Bolsa com curto prazo vai se machucar, porque o jogo é um pouco complexo. Eu também apostaria em swaps cambiais, ou seja, imaginando um dólar lá no fim do ano, a 3,55, 3,40, você tem aí uma oportunidade entre 13% e 14% de ganho, imediatamente, o que é bastante relevante num ano em que os grandes investimentos andam de lado. Você cita agora o dólar fechando o ano entre 13,40 até 13,55. Se nesse momento, aparentemente, a tendência é de queda, o que deve fazer esse dólar subir mais de 10% até dezembro? Pergunta muito inteligente. Questão muito simples. À medida em que o país cresce, cresce junto às importações. O Brasil não é autossuficiente, né? Então, nós precisamos comprar vários produtos e serviços que nós não estamos comprando por uma questão de contração e retração econômica. À medida em que você começa a comprar mais, você naturalmente desequilibra a balança. Portanto, o câmbio aprecia, né? O câmbio aprecia. E à medida em que esse câmbio aprecia, se eu estou exportando mais, importando mais, o que naturalmente acontece? Meus produtos ficam mais baratos, logo eu exporto mais. Então, essa é uma equação de projeção que não é do Carlos, é do D.P., do Goldman, que são os bancos que avaliam o real como produto para os seus clientes. Então, mas os elementos que compõem essa análise são esses. Então, eu não tenho muita dúvida de que o dólar deve ficar por aí. Eu ainda apostaria entre uma média entre 3,30 e 3,50. Ficaria entre 3,35, 3,40, lá para o fim do ano, que estaria bem interessante e sustentável. Preocupação é para quem está endividado em moeda forte e não fez rédio. Esse, com certeza, já não está dormindo faz tempo e o pesadelo deve piorar. É porque nós tivemos uma valorização do dólar bastante significativa nos últimos dois anos. Sem dúvida. Há dois anos atrás, nós tínhamos o dólar a menos de 3 reais. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Ronaldo, por incrível que pareça, nessa tempestade nós estamos arando e preparando a terra com uma belíssima colheita. E como todo mundo diz, Deus é brasileiro, eu acredito. Porque é impressionante por tudo que a gente passa, as condições de dificuldade desse povo, esse país maravilhoso, criando condições da gente se recuperar numa situação tão complexa que o mundo está passando hoje. Bom, eu acho que uma pergunta que é importante nessa altura do campeonato, você traz aí um cenário que é de otimismo para o Brasil, especificamente para o Brasil. A gente, claro, não está discutindo aqui a economia americana nem europeia diante desse cenário, principalmente com o efeito do Trump, mas pensando no Brasil. Isso pode significar, porque nem sempre significa, economia em crescimento, bolsas e mercado ganhando, nem sempre esse cenário significa necessariamente abertura de postos de trabalho. Então, a pergunta que eu te faço para a gente encerrar o papo de hoje é se esse cenário também pode trazer ganho de renda e abertura de postos de trabalho. Ronaldo, é muito progressivo, né? À medida em que as empresas precisam demitir, elas se preparam para o novo aquecimento. E o que a maioria das empresas fazem quando elas passam por um momento como esse? Elas aproveitam esse momento para racionalizar e automatizar o que é possível. Então, uma parte desses empregos ceifados não voltam, não vão voltar. Por outro lado, os empregos que remanescem são empregos de bom valor agregado. Ou seja, eu deixei de ter, por exemplo, uma mão de obra intensiva para ter uma mão de obra mais técnica de supervisão sobre uma determinada tarefa. Então, isso é uma coisa natural. Quanto mais nós tivermos emprego de qualidade, mais qualidade de renda o Brasil terá. E aí a gente volta para o ponto de educação, né? Que é sempre tão importante e ele é um fator que, por vezes, esquecido e é tão importante. Se você não preparar o Brasil para um crescimento, nós vamos viver o que nós vivemos daqui a pouco. Apagões de mão de obra, falta de engenheiros, enfim, todo aquele filme que nós já assistimos. Então, uma estratégia de política econômica pressupõe uma base educacional de boa qualidade formando o que precisa no local necessário e, paralelamente, uma saúde de qualidade, né? Bem racionalizada, seguindo aquilo que, de fato, o país precisa. Se essas políticas estiverem como bons alicerces, não tem como dar errado. Nós estamos próximos disso? Isso, evidentemente, não. Então, nós vamos ter emprego, sim, não vamos repor 100% o que perdemos no curto prazo e, no médio prazo, essas pessoas vão se transformando e se reinventando. Que é o que a gente vê todos os dias, a multiplicação de microempresários o tempo todo, que é uma forma que as pessoas encontram de continuar vivendo suas vidas. Carlos, obrigado pela conversa. Ronaldo, é sempre um prazer. Eu espero voltar aqui numa outra oportunidade com todos os telespectadores do Ponto Com News. Eu desejo um 2017 fantástico para todos que assistem e para vocês que produzem esse jornal maravilhoso. Muito obrigado. Esse Carlos Augusto Ferreira conversou com a gente nesta manhã. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para falar, inclusive, sobre qualidade de vida com o Tayhane Mello. A Executivier está pronta para atender as suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 3225 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. A verdadeira beleza está na vida e em todos os seus momentos. Fazemos 100% de esforço onde houver 1% de chance. Abralho, entre em contato conosco e receba toda ajuda gratuita. Este homem teve um sonho. Mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá pra cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor, médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita. Único como a vida. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Apoio. TV Maringá. Estamos de volta com o Ponto com o News. Agradecemos você que nos acompanha todos os dias de 7 a 8 da manhã aqui na Band Maringá, aqui na TV Maringá. Chegou a hora de falarmos de esporte. Ronaldo, é com você. Ok, muito obrigado, Ângela. Época de férias escolares, é tempo de brincar, é tempo de diversão, é também um bom momento para tomar gosto pelo esporte. Nesse período, alguns clubes aproveitam para atrair as crianças para as atividades esportivas. E é isso que você fica sabendo agora. Para esta criançada, o clima é de férias, animação. Vôlei, pega-pega, corrida. Eu gosto das piscinas. O que não vale aqui é ficar parado. A gente joga bola, a gente joga vôlei, é um monte de coisa. A colônia de férias esportiva é deste clube, na região metropolitana de Curitiba. Uma das principais coisas que levou a gente a divulgar o esporte de novo é a falta de procura dos associados para a modalidade esportiva. Este projeto vai além de ocupar o tempo livre das crianças. O objetivo, por trás de cada movimento, é mostrar um universo novo para os pequenos. E quem sabe, descobrir novos talentos. É a história do Luiz Gustavo, que participa pelo segundo ano das atividades de verão. Entre uma brincadeira e outra, o garoto descobriu um novo esporte. Eu comecei a ir jogando badminton por aqui. Já para a Laura, de seis anos, tudo é novidade. E ela não tem dúvidas de que acertou na escolha. Bem legal. Porque o meu pai, ele deixou eu entrar nessa colônia, porque ele viu no Facebook, daí ele deixou eu entrar. Daí eu fiquei feliz. A diversão é certa. E na hora de voltar para casa, carregam na mochila alegria e valores para a vida. Uma amizade, companheirismo, a gente trabalhar, conseguir lidar com as frustrações, saber onde acaba o meu limite e começo do meu amigo. Aqui é mais legal, você pode conviver com as pessoas e pode ficar mais alegre do que ficar lá no videogame. Nessa segunda-feira nós recebemos Tayane Melo, ela que é enfermeira, para falar sobre qualidade de vida. Tayane, bom dia. Bom dia a você também, bom dia a todos que estamos assistindo. Tayane, nós vamos falar um pouco sobre alguns itens que nós ingerimos e que fazem, que trazem algum tipo de efeito ao nosso organismo. E o assunto de hoje é o açúcar. O açúcar deve ser algo que nos preocupa? É, com certeza. Hoje em dia existem vários estudos que colocam para a gente que, assim como o tabaco, o álcool, o açúcar é extremamente nocivo para o nosso organismo. Ele faz com que altere o nosso metabolismo e a gente tenha problemas de algumas doenças que podem aparecer em decorrência disso. Bom, a gente já sabe que açúcar e obesidade estão sempre ligados. É, na realidade é assim, a primeira consequência do consumo excessivo do açúcar é o aumento do peso. Mas existem várias outras consequências que vêm em decorrência desse consumo excessivo do açúcar, que é uma questão cultural nossa. Então, a gente tem aparecendo também diabetes do tipo 2, que é uma diabetes que aparece em consequência do consumo excessivo do açúcar, que faz uma alteração hormonal no nosso organismo. E aí a gente tem N problemas em decorrência do excesso do açúcar no corpo que altera o nosso metabolismo. Bom, o que seria esse consumo excessivo? Porque me parece que esse talvez seja o ponto-chave, né? Quando a gente pensa assim, ó, temos que cuidar com o excesso do açúcar. Significa que um pouco de açúcar nós podemos consumir. Mas a partir de que momento ele já começa a ser um problema, Thayne? Na realidade, o nosso corpo, ele precisa do açúcar, mas não do açúcar que nós consumimos industrializado, né? Que vem embutido em vários produtos, né? A gente precisa do açúcar glicose, que ele é a fonte de energia para o nosso corpo funcionar e principalmente para o cérebro, né? Esse açúcar glicose, geralmente, obtemos através de frutas. Isso. Existem vários tipos de açúcar hoje, né? Existe o açúcar da frutose, que é o açúcar que nós consumimos vindo da fruta. Esse tipo de açúcar, ele não é tão nocivo, né? Ele não é nocivo por quê? Porque ele vem acompanhado de fibras, né? Então, demora a sua absorção no nosso organismo. Então, o pico de glicemia, né? Que vem por conta desse açúcar, ele não é tão grande. E a quantidade deve ser também um tanto limitada. Isso. Com relação à quantidade, existem estudos que falam que o ideal seria 25 gramas por dia, né? Mas hoje em dia, no nosso país, é consumido muito mais do que isso. O anual aí gira em torno de 35 quilos, né? Anual para uma pessoa. Então, é muita coisa. Sete pacotes de açúcar de 5 quilos. Sete pacotes de açúcar de 5 quilos. É muita coisa. É muita coisa. E com isso, o acúmulo do açúcar vem trazendo aí todas as consequências nocivas. Alguns estudos falam até de realmente controlar o consumo do açúcar da mesma maneira que se controla o uso do álcool e do tabaco. Para que a gente consiga ter uma redução do impacto que isso causa na saúde da população. Bom, você estava falando, e aí eu te interrompi, nessa linha de em que lugares nós encontramos açúcar. Encontramos na fruta. Na fruta. E onde mais nós temos açúcar, além desse açúcar que é o açúcar refinado. Isso. Na realidade, os embutidos trazem muito açúcar que vem mascarado. Então, a gente tem uma cultura de utilizar muitos embutidos. Então, o suco embutido, aqueles pacotes de refeição pronta, que tem uma quantidade muito grande. E além do açúcar, esse tipo de produto, ele traz também um grande número de sódio. Tem muito sódio acompanhado. E aí, com isso, vem a hipertensão, os distúrbios metabólicos, então, o diabetes, o colesterol, que aumenta também, junto, que vem como consequência desse consumo excessivo do açúcar. Bom, então nós temos aí uma série de problemas. E me parece que o açúcar pode afetar também, até mesmo, o aprendizado e a memória? Sim. Alguns estudos estão colocando isso para a gente, de que eles podem criar uma alteração no sistema nervoso central, que comanda todo o nosso corpo, que pode fazer com que eu tenha um retardo, principalmente na fase da infância, que é a fase de desenvolvimento da criança. E essas alterações que o excesso do açúcar causa no nosso corpo, pode fazer com que eu tenha uma lentificação do aprendizado. Então, a pessoa fica com uma certa dificuldade para poder obter novos conhecimentos. Sim. E o engraçado, assim, um ponto curioso do excesso do açúcar, é que ele causa vício. Então, o açúcar, ele causa uma dependência, da mesma maneira que essas drogas nocivas, o álcool, o tabaco. Então, aquela história de, ah, hoje eu preciso comer um açúcar, eu preciso comer um doce. Isso já é um ponto de dependência mesmo do açúcar. E o nosso paladar, ele se acostuma muito com o excesso. Então, quando você começa uma reeducação para poder diminuir o açúcar no corpo, o consumo do açúcar, você sente falta, porque o paladar, ele acostuma muito rápido com os excessos. Então, a gente, é mais fácil aprender a gostar do que aprender a desgostar. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Bom, e as pessoas, ao consumirem açúcar, você já apontou algumas dessas características ou alguns dos problemas. E, a partir do momento que nós notamos que estamos consumindo bastante, é necessário tentar reeducar. E aí, o que a gente faz? Que procedimentos nós podemos adotar? Porque a grande dificuldade, para quem percebe que está consumindo muito açúcar, é justamente cortar radicalmente o consumo de açúcar, não como mais doce. Isso é muito difícil, porque a gente já está dependente, já está viciado no açúcar. E daí? Na realidade, o cortar radicalmente é extremamente difícil, porque como se trata de um vício, você não consegue eliminar de uma vez esse consumo. Então, o ideal é reduzir aos poucos e prestar muita atenção nos produtos que você consome, principalmente os produtos industrializados, que já tem o açúcar embutido. Porque aquele açúcar que nós consumimos em casa, que é o açúcar mascavo, o açúcar cristal, enfim, como você consegue visualizar a quantidade de açúcar, é mais fácil para você reduzir. Agora, aqueles açúcares que ficam mascarados em outros produtos, é que é o mais difícil. O grande vilão disso é o refrigerante. O refrigerante tem uma quantidade de açúcar muito grande. E a principal consequência desse consumo excessivo que vem destacada é o aumento do peso. A obesidade, aí nós temos vários graus, enfim, tem o sobrepeso e depois os graus de obesidade, que vem em consequência principalmente de uma alimentação desregrada. E aí, num segundo processo, a gente tem a questão das doenças não transmissíveis, que são o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, que vem em consequência desse hábito desregrado. O refrigerante, então, tem quantidade absurda de açúcar? O refrigerante tem muito açúcar. Cortar o refrigerante e substituir por diet, light, resolve? Ajuda, né? Sério? É, ajuda. Mas o refrigerante em si, ele é um extremamente nocivo para o nosso corpo, por conta da quantidade excessiva de açúcar e da quantidade excessiva de sódio, que causa também todo um desregulamento do processo do metabolismo. Mas sim, o diet e o light ajudam, mas existe uma diferença entre os dois, entre o diet e o light. O light, ele tem menos açúcar, menos calorias, desculpa. E o diet tem menos açúcar. Então, se você busca menos açúcar, você deve optar pelo diet. Isso. Ok. No light é menos calorias. Calorias, isso. Calorias e açúcar não são necessariamente a mesma coisa. Não são necessariamente a mesma coisa. Isso é importante, porque muitas vezes ao ingerir esses produtos, a gente tem uma certa confusão, né? Sim. É muito importante procurar também, quem busca essa readequação, procurar um profissional, um nutricionista, para poder orientar e ensinar, principalmente analisar o rótulo dos produtos, que é onde a gente acaba passando desapercebido, você vê na prateleira do mercado, você acaba passando desapercebido, e não consegue identificar o que é que tem dentro daquele produto. Se o que tem, eu posso, eu devo ou não consumir. Isso é muito importante das pessoas, hoje em dia, prestarem muita atenção. Tayhane, muito obrigado pela conversa, a gente volta e se vai lá. Obrigada a você, um grande abraço. Nós falamos com Tayhane Melo hoje sobre a ingestão de açúcar, e para você que acompanhou a nossa...